Oi meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Márcia Cris, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje, gente, eu venho com mais uma dica bacana, para quem tem piso, sabe, escorregadio, que toda hora você está caindo, seja de escada, seja de banheiro, e você não sabe mais o que fazer. Nada de comprar aquelas fitas para você passar, porque elas não são duráveis e às vezes não resolvem o teu problema. Agora eu trago a solução, olha só, contra quedas, esse antiderrapante líquido lá da Dry Laves, que você pode passar no piso do seu banheiro, lá no box, você passa para não escorregar mais, principalmente se você tem idosos em casa, tem que ter cuidado redobrado, né, gente? E na sua escada, porque não tem coisa pior do que cair de uma escada. Eu já caí da minha e eu garanto para vocês que não foi bom, gente, eu passei muitos dias, eu pensei que eu estava muito doente de outra coisa e, na verdade, era por conta da queda. Foi muito engraçado na hora que eu caí, sabe? É certo que eu perdi uma bela de uma videocassetada, mas não tinha ninguém para gravar o que fazer, né? Eu caí de todas as formas, gente. Enquanto eu caía, em poucos instantes eu caía de todas as formas, eu ria feito uma louca e chorava ao mesmo tempo de dor. E depois eu fiquei sentindo muitas dores, mas graças a Deus não quebrei nada. Mas é horrível, tá? Então, para que isso não aconteça, você precisa passar isso aqui, olha. O antiderrabo antilíquido lá da Dry Leves, que é o contra-quedas. Tem de várias cores e tem color também. É fácil de passar e em poucos instantes você resolve esse problema e nunca mais você vai correr o risco de cair. Ou se tiver pessoas idosas na sua casa, não correrem esse risco, né? Então, vamos ver no vídeo como é a aplicação, as cores que tem, para você ficar sabendo. E se você quiser comprar, você tem que comprar lá no site do Veio, tá? O Escuta o Veio. É esse aqui que está na tela para você, tá bom? Então, você vai lá no site, vê todos os produtos que tem por lá, compra e no final você usa esse cupom aqui, tá? O MASSICRIE5, para você ter um super desconto no final da sua compra. E não deixa de conhecer o canal do Veio. Esse que está aqui, tá? Porque por lá, todos os youtubers que usam os produtos da Dry Leves postam lá e aí você vai ficar sabendo de cada produto, para que serve, como usar, tá bom? E agora, gente, vamos ver como se usa o contra-quedas e as cores que tem. Quem gostar do vídeo, não se esquece, hein? Curte, compartilha e comenta. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Vem comigo! Essa é a minha escada. Ela é de granito. Acredito que seja granito o nome desse material. Ela é bem lisinha e ela é bem alta mesmo, bem comprida. Ela vai lá para a área de lazer. E assim, ela é muito escorregadinha. Comecei limpando toda a escada. Varri para seu pano. Agora que ela está bem sequinha, eu vou colocar essas fitas, demarcando aonde eu vou aplicar o contra-quedas. Tá? Aí, eu vou aplicar aí o incolor, para não dar diferença aí na minha escada. Mas, poderia ser em outra cor. Se eu quisesse um cinza, um chumbo, também ia ficar bonito. Vou fazer isso em todos os degraus. Misturei bem, balancei aí o pote. Olha só o contra-quedas. Esse daqui, ele parece branquinho assim, mas quando ele secar, fica transparente, tá? Vou aplicar aí, vou deixar secar o tempo recomendado que tem atrás nessa latinha. E depois, eu venho passar a segunda de mão, quando tiver seco. E depois, eu venho passar a segunda de mão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e depois de três horas eu vou retirar as fitas e já tá bem seco tá gente agora pronto já tá antiderrapante essa minha escada e não corro mais o risco eu qualquer outra pessoa de escorregar nela se você preferir você pode passar em toda a escada não precisa só em uma parte assim como eu passei não tá olha só transparente não dá para ver nada não deu alteração no meu piso posso passar o pano posso lavar que não vai sair de jeito nenhum e agora eu vou mostrar um porcelanato para vocês tá as outras cores que eu tenho e tem várias cores lá no escuto velho tá o site esse aqui foi o incolor você não vê nada só se você passar a mão ou o pé você vai sentir que o piso está antiderrapante não vai escorregar mais bora ver agora as outras cores então vamos lá eu peguei um porcelanato aqui de casa e vou passar nele vou também passar as fitas e vou passar cada cor que eu tenho aqui tá bom e nada melhor do que um porcelanato já que ele é muito liso né qualquer coisa a pessoa escorrega e com contraquedas isso não acontecerá você pode fazer a mesma coisa lá no box do seu banheiro se tiver criança pequena que elas tomem banho sozinhas ou idosos né ou para você mesmo se você preferir faz lá umas faixas que dá certinho olha só a gente vou colocar aí umas fitas já coloquei para demarcar e vou aplicando cada cor para vocês poderem ver essa daí é a cor chumbo e agora eu vou aplicar vermelho olha só que lindeza tem amarelo também tem muitas cores tem um vídeo tá visita lá o site compra usa meu cupom que você vai ter um bom desconto no final tá eu escuto velho agora eu vou passar o preto na câmera vocês vão ver assim meio roxo meio azul mas é preto tá pessoal ó quando seca fica bem preto e agora eu vou passar o cinza vou passar todas as cores que eu tenho e já volto vou deixar secar um pouco e já retiro as fitas e quando for colocar as fitas gruda bem ela tá pessoal porque se passar um pouquinho vai ficar difícil para você retirar você consegue retirar com espátula tá mas é é bem difícil essa tinta é muito muito resistente pode aplicar um de você quiser que não vai sair com besteirinha não tá olha só como ficou todas as cores eu passei só uma de mão tá e como eu disse coloca bem a fita para não ficar aí com defeitinhos tá bom agora você já sabe só escorrega se quiser veja só esse sapato coloquei aí no porcelanato inclinado para vocês poderem ver que ele não escorrega se não tivesse passado contra-quedas com certeza ele ia descer direto isso não acontece mais do mesmo jeito é no seu piso seja na sua escada seja no seu banheiro uma rampa aonde você quiser passar tá bom visita o site veja as cores compre uso meu cupom e nunca mais escorregue beijo meus amores